Então, respondendo a pergunta dela, existe uma inflamação, mas não sei se isso poderia ser ao ponto de ficar em estado vegetativo. Nunca vi. Agora, o que a gente sabe é... Mas tem algum tipo de depressão super profunda que colocaria a pessoa num estado desse? Será? O vegetativo seria um estado... É que vegetativo é foda, né? É muito, muito, cara. Você pode ficar na cama, assim, mas vegetativo envolve, acho que, desligar, né? Acho que nunca vi, assim, nesse nível. Aí, acho que é um negócio neurológico, um paciente já com, sei, dano cerebral, alguma coisa. Agora, o que a gente sabe é que o paciente bipolar que começa a ciclar muito, ele começa a cada vez entrar num padrão de ciclagem rápida. Ele começa... O cara teve uma depressão aos... Normalmente, a depressão tem um amigo meu, que é o doutor Renato Silva, um cara psiquiatra fantástico, até recomendo, eventualmente, se vocês querem trazer. Ele é um cara fantástico na saúde mental. Ele diz que... Especialista em transtorno bipolar. Ele diz que toda depressão é bipolar até que se prove o contrário. Porque você tem a depressão unipolar, que é a depressão, mas, eventualmente, esse paciente que abriu a depressão pode ser uma depressão bipolar, só ele ainda não abriu a hipomania ou a mania. Então, a gente não sabe. Como é que a gente tem indícios que é uma depressão bipolar? Porque, normalmente, a depressão unipolar, que é a depressão normal, que a gente fala, ela abre um pouco mais tarde, que eu digo abre e manifesta o sintoma, existe o diagnóstico. Ela abre um pouco mais tarde na vida da pessoa, então 20, 22, 23 anos, 25, o quadro abre. Já a depressão bipolar, normalmente, abre mais cedo. Então, 17, 15, 18 anos, o paciente abre um quadro depressivo. Então, se você tem um paciente na sua mão que abriu um quadro depressivo mais ou menos aí, levanta uma bandeirinha que pode ser depressão bipolar. Se essa depressão foi tratada com três ou mais antidepressivos e não respondeu, levanta uma bandeirinha. Porque o tratamento de um bipolar é totalmente diferente de um depressivo. Inclusive, se você pega um paciente bipolar e trata só com antidepressivo, sem o estabilizador de humor, pode dar um efeito backfire. Você pode jogar gasolina na fogueira. Pode piorar. E aí, muitas vezes, ele é diagnosticado como borderline. Porque ele tomou antidepressivo, a irritabilidade explodiu. Às vezes, ele tem quebra alguma coisa ou tem crises de ideação suicida. E o profissional fala, ó, é borderline. Isso daí quebrou o celular na parede, é borderline. Se cortou, é borderline. Não, na verdade, é um bipolar que tinha diagnóstico de depressão e foi tratado com antidepressivo sem estabilizador de humor. Então, é um jogo, cara. É um jogo. E o paciente bipolar que cicla muito, ou seja, o humor cicla, que eu quero dizer, o humor alterado. Está variando, né? O cara lá com 17 deprimiu. Aí, deprimiu. E ao contrário do que a galera acha, ele não está ou deprimido ou assim. A maior parte da vida, ele vira estável. Mania e hipomania, 1, 2% da vida. O cara ou está deprimido, ou grande parte da vida está normal. O humor estável. Aí, lá pelos 17, abriu uma depressão. Tratou ali, melhorou. Aí, nos 21, abriu uma hipomania. Pintou o cabelo, raspou. Eu tenho uma paciente que faz uma campanha um tempo comigo já. Chegou na consulta um dia com o cabelo curto, roxo. Eu falei, opa, transtorno bipolar, ela tinha. Acho que tem um indicativo de um quadro que está abrindo. O paciente muda. Então, faz tatuagem, tatua a cara e corta o cabelo e começa a usar droga. E aí, lá pelos 21. Aí, lá pelos... Aí, depois não é mais tantos anos. Aí, nos 27, ela já abre de novo. Aí, vai reduzindo assim. Porque o cérebro, ele começa a ficar sensitizado. Ele começa a aprender o fluxo de virada de humor. Então, se você não trata, é como se o cérebro, via neuroplasticidade, ficasse muito bom em ciclar. E aí, a longo prazo, nesse padrão de ciclagem, aí começa a dar problema. Inclusive, pode começar a ter perda de memória, pode começar a ter uns problemas mais graves, assim, se não tratado. O segredo na saúde mental é assim. Sempre que você tiver uma alteração, que você julgue que seja pertinente e que o seu humor está mudando, procura rápido o tratamento. Porque, devido ao fato do nosso cérebro ser plástico, só para a galera entender, neuroplasticidade é a mudança estrutural do cérebro via... Eu falo para caramba, pessoal. Você vê que a gente está naquela pergunta ainda. Às vezes, eu fico olhando e tenho medo que vocês estão falando. Pô, esse cara não vai parar de responder essa pergunta. É legal, é? Tem um cara chamado Donald Hebb, que foi um professor de psicologia de Harvard. Em 1949, ele escreveu um livro muito influente chamado A Organização do Comportamento. Ele era um behaviorista, da parte do Skinner e tal. E ele escreveu um livro chamado A Organização do Comportamento. Nesse livro, em 1949, a gente já tinha uma boa noção que o nosso cérebro era composto por neurônios e que eles faziam sinapses. Isso foi descoberto por um neurocientista chamado Santiago Ramon e Carral, na década de 1900. E o Charles Sherrington depois cunhou o termo sinapse um pouquinho depois. Então, a gente já tinha uma noção que a gente tinha neurônio, tinha sinapse. E o Donald Hebb postulou uma frase que até hoje qualquer neurocientista tem vontade de tatuar. Que é, a gente só não tatua porque depois da manhã um cara pode descobrir que não é bem isso, tá ligado? Como a ciência está sempre se atualizando, né? Ele escreveu uma frase falando assim, neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Então, quando você faz, você tem um aprendizado, você adquire uma informação, esses neurônios disparam juntos, tem um potencial elétrico que acontece ali. A gente chama de potencial de ação, uma movimentação de íons e tal. E esses neurônios, pelo fato deles dispararem juntos, eles induzem uma modificação em receptores que envolve síntese de proteína, que um cara chamado Eric Kandel descobriu isso, demonstrou isso na década de 90, ele foi inclusive o Nobel de Fisiologia e Medicina em 2000. Existe uma síntese de novos receptores, esses receptores se acoplam na membrana e no próximo estímulo, você precisa de um estímulo menor para alcançar a mesma amplitude. Você já fez aquela ligação. Tipo assim, você já aprendeu que é assim, não precisa gastar tanta força agora porque os neurônios já estão mais conectados. Isso é neuroplasticidade. Isso serve para você aprender uma língua, um conteúdo, qualquer coisa nova. Mas também serve para você aprender a ficar ansioso e deprimido. Então, um cérebro ansioso ou um cérebro deprimido há muito tempo, ele fica bom em ser assim. Aí ele não volta, é isso, né? Ele volta, mas é mais difícil. É mais difícil, você precisa bater mais. Às vezes o cara abre uma depressão com 20 anos e, cara, troca uma ideia com o brother, fala com os pais, muda de escola, entra no esporte e entra em remissão aos sintomas. Porque o cérebro ainda está fresquinho, ele muda fácil. Mas um cara que é deprimido há 35 anos, uma depressão bem complicada assim, já é um pouco mais complicado você... Porque o cérebro começou a concretar aquilo. Aí, eventualmente, você precisa de um medicamento, você precisa de uma ajuda mais... Então, minha dica é para a galera, se você eventualmente desconfia de alguma coisa, procura cedo. Procura logo para mim. É bem mais fácil. Obrigado. Obrigado.